Glória a Deus, aleluia a Jesus, louvado seja o teu nome papai, teu nome que vive, teu nome que reinas para todos sempre ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia na tua presença, te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos pelas vitórias, por tudo ó Pai que o Senhor tem feito nas nossas vidas, te agradecemos meu Pai, tu és um Deus maravilhoso, um Deus que está no controle de toda a situação Senhor, nós te louvamos por essa chuva maravilhosa que cai sobre a terra, te louvamos pelas bênçãos, te louvamos pelos cuidados que o Senhor tem conosco meu Pai, muito obrigado, tu és tal Pai, no controle de todas as coisas, tu és tal Pai, no comando de toda a situação, eu te louvo meu Pai, eu te agradeço pelas vitórias, te agradeço pelas bênçãos Senhor, Pai venha nos buscar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, a tua igreja crama meu Pai, a tua igreja anseia, ela anela por esse dia, Jesus Cristo, venha nos buscar Senhor, tua igreja, tua igreja, tua igreja está Senhor, cramando pelo teu retorno, tua igreja não suporta mais este Egito, Senhor, tem de misericórdia de nós, Senhor, visita agora a todos os nossos irmãos que fazem parte do projeto Pão em Salvação, do projeto Senhor Pão em Salvação, abençoe a todos os nossos irmãos, irmãos, visite também os irmãos que fazem parte do canal João Peixoto, do canal Lideni Peixoto, canal Vivo com Deus, a todos nossos irmãos Maranatas, ó Deus, tem de misericórdia do teu povo, Senhor, abençoa aqueles que estão em eminência, abençoa as autoridades constituídas, meu Pai, o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor, Senhor é o nosso comandante, meu Pai, o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, o Deus que está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus eu te peço a vitória, te peço as bênçãos dos altos céus, te peço, meu Pai, a tua proteção para a tua igreja, proteja a tua igreja, meu Pai, tua igreja cama, meu Pai, tua igreja busca, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, tem de misericórdia de nós, meu Pai, nós ansiamos por esse dia, meu Pai, venha, meu Pai, venha buscar o teu povo deste Egito, Senhor, tem de misericórdia de nós, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, glória a Deus. Senhor Jesus, glória a Deus.